Você conhece esse líquido mágico capaz de fazer qualquer peça que está travada se mover? Mas o que é realmente o WD-40? Fala, amantes de engenharia! Hoje vamos falar sobre um produto que quase todo mundo tem em casa, mas que muitos não sabem exatamente o que é ou como funciona, e hoje vamos falar sobre o famoso e mundialmente conhecido WD-40. Você já pode ter visto esse meme por aí na internet, onde você só precisa de uma silver tape e um WD-40 para consertar qualquer coisa por aí. E basicamente isso mostra como o WD-40 pode ser mágico às vezes, mas na verdade não tem nada de magia, mas vamos lá. O que é o WD-40? Bem, na verdade ele tem uma história bem interessante. Tudo começou em 1953, quando a Rocket Chemical Company, uma pequena empresa com apenas três funcionários, recebeu a missão de desenvolver um composto que pudesse prevenir a corrosão em componentes de foguetes. O químico, Norm Larsen, liderou a equipe de pesquisa e trabalhou incansavelmente para encontrar a fórmula perfeita. E depois de 39 tentativas que falharam, especificamente na 40ª tentativa, Larsen e sua equipe finalmente criaram um produto que atendia aos requisitos. Retirado de uma das anotações de Larsen, ele nomeou o teste de Water Displacement, tentativa 40, e foi daí que veio o nome WD-40, onde WD vem de Water Displacement, ou repelente de água, e o 40 vem da 40ª fórmula testada. A primeira empresa a usar o WD-40 comercialmente foi a Conver, que era uma empresa que foi contratada pela Força Aérea dos Estados Unidos para produzir a família de foguetes aeroespaciais Atlas. O primeiro míssil foi o SM-65 Atlas, que foi o primeiro ICBM dos Estados Unidos, que significa Intercontinental Ballistic Missile, ou Míssel Balístico Intercontinental. O WD-40 era capaz de repelir a umidade, prevenir a oxidação e até lubrificar os componentes metálicos. Ele acabou sendo um produto ideal para o uso aeroespacial. Só que a Rocket Chemical Company não esperava o sucesso tão grande do produto que eles criaram. O produto que era então usado em foguetes começou a ser desviado de função, e muitos funcionários da empresa passaram a usar o mesmo produto para usar em seus carros e ferramentas. E logo notou-se que o produto poderia ser usado para outras finalidades. Ele passou a ser vendido pelos funcionários da empresa nos porta-malas de seus carros para lojas de ferragens e artigos esportivos. Em 1961, o primeiro pedido em grande escala de WD-40 foi feito para ser usado para recondicionar os veículos e equipamentos danificados pelas chuvas e enchentes que ocorreram por causa do furacão Carla. E foi nesse mesmo ano que a empresa decidiu assumir o mesmo nome de seu único e principal produto, e a Rocket Chemical Company passou a ser chamada de WD-40, e logo seu produto já começou a aparecer nas prateleiras das lojas. Mas qual é exatamente a fórmula do WD-40? Aqui tem um pulo do gato. Isso porque a composição do WD-40 é um segredo comercial muito bem guardado. Mas nós podemos estipular alguns detalhes sobre seus ingredientes e propriedades. Ele é uma mistura de vários compostos químicos, predominantemente hidrocarbonetos. A base da fórmula inclui óleo mineral e uma combinação de solventes de petróleo que ajudam a garantir sua eficácia. Esse conjunto de compostos fazem com que ele seja ideal para proteger e evitar a oxidação de materiais contra a umidade. E isso acaba sendo excelente para peças metálicas e componentes elétricos que estão sujeitos à ação da oxidação. Então se você deseja proteger uma peça metálica, ele serve. Só que se uma peça já se encontra em processo de oxidação, você pode usá-lo para impedir o processo e formar uma camada protetora sobre o material. Só que sua função vai um pouco além disso. Uma das funções mais conhecidas do WD-40 é sua capacidade de lubrificar peças móveis. Isso é possível graças à presença de óleos e aditivos que reduzem o atrito e permitem um movimento suave de componentes como dobradiças, rolamentos e engrenagens. E como ele possui uma viscosidade extremamente baixa, isso faz com que ele consiga penetrar em fendas e espaços apertados, o que o torna eficaz na liberação de parafusos enferrujados e na manutenção de peças difíceis de alcançar. E por último, ele serve também como um aditivo desengordurante, ou seja, ele é um excelente limpador. Ele consegue remover facilmente gordura, óleos e até materiais pegajosos, como adesivos de superfícies, facilitando a manutenção e limpeza de ferramentas e equipamentos. Eu mesmo uso o WD-40 para remover aqueles adesivos que colam nos carros e até aquelas manchas pretas da lataria quando acaba passando em uma rua que acabou de asfaltar ou recapiar. Essa combinação de propriedades torna o WD-40 um produto extremamente versátil, utilizado em uma ampla gama de aplicações, desde a manutenção doméstica até os usos industriais e automotivos. Mas onde exatamente podemos usar o WD-40? Bem, se você me perguntar em tudo, eu não vivo sem uma latinha dessa aqui. Como eu já falei, você pode usar ele para proteger superfícies, remover ferrugem e lubrificar superfícies e até na remoção de óleos e gorduras. Eu particularmente gosto de passar ele em todas as ferramentas que eu uso para proteger e prevenir a corrosão. Além de usar ele como lubrificante em qualquer dobradiça que esteja com aquele rangido de casa mal assombrada. Só que apesar dele ser multiuso, ele não é indicado para tudo que você possa achar. Por exemplo, ele é bastante utilizado como lubrificante, mas não quer dizer que ele seja o ideal para todo tipo de lubrificação. Em alguns casos, é necessário ter um óleo com maior viscosidade para garantir uma melhor lubrificação. Tem gente que até já disse que é bom como desodorante e até como perfume. Bem, cada um tem seu gosto, mas eu não sei de onde esse povo tira essas gambiarras. Deve ser o mesmo pessoal que coloca detergente no concreto, litro de água em cima do medidor de energia para diminuir a conta de luz e faz a instalação de kit de hidrogênio em carro a combustão. Mas vamos lá. O WD-40 é um produto químico e deve ser usado apenas para fins industriais e domésticos conforme indicado. Aplicá-lo na pele pode causar irritação e outros problemas de saúde, principalmente por conter hidrocarbonetos. Portanto, ele não deve ser usado como desodorante ou em qualquer aplicação doméstica. Agora, se alguém inventou um perfume que imita o cheiro específico do WD-40, aí o gosto é seu. Mas será que desde 1953 a fórmula se mantém a mesma desde a sua criação? Como já sabemos, a fórmula do WD-40 é guardada a sete chaves. E de acordo com a própria empresa, ela continua inalterada desde a sua criação. No entanto, a empresa continua testando e assegurando a qualidade do produto para garantir que ele atenda aos padrões de segurança e eficácia modernos. Eles também desenvolveram variantes do mesmo produto que garantem melhor eficiência em algumas situações específicas, como a linha de produtos WD-40 Specialist, que contém um lubrificante de silicone resistente à água e até uma graxa de lítio branca protetora. Mas aqui eu tenho que chamar a atenção para um ponto. Como a base do WD-40 é de hidrocarbonetos, ele é um material perigoso e inflamável. Até mesmo em alguns lugares, o pessoal usa ele para servir como um maçarico para esquentar coisas, algo que é extremamente perigoso e inapropriado. Inclusive, eu já vi ele sendo utilizado para dar ignição em carros a diesel e até para inflar pneu que esvaziou. É importante utilizar o produto em áreas bem ventiladas e evitar a exposição a chamas abertas ou faíscas. Mas no geral, o WD-40 é um produto muito bom, versátil e possui várias utilidades. Porém, ele não é uma solução mágica para tudo. Por exemplo, ele não é ideal para a lubrificação de itens que trabalhem com alta pressão ou temperaturas extremas. Algumas pessoas utilizam ele para limpeza e preservação de componentes eletrônicos. Porém, ele deve ser usado com moderação, em pequenas quantidades e principalmente com o equipamento desligado e desconectado da fonte de energia. Ele é bom para proteger e prevenir umidade em contatos dos circuitos, mas qualquer capacitor que esteja carregado e que feche curto com o WD-40 é certo que vai gerar fuga. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever. Se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, tem uma latinha de WD-40 aí em casa? Já perdeu essa pontinha que vem junto com a lata ou já compra ela com aquela ponta já fixa? Onde você mais utiliza ele? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo lá no próximo vídeo.